E a quinta-feira foi de queda para a nossa Bolsa. Bovespa caiu 0,82, fechou próximo aos 120 mil pontos e a principal contribuição negativa vieram das ações dos bancos. Quando a gente fala dos bancos, ontem tivemos uma alta forte depois que o resultado do Santander surpreendeu e aí acabou impulsionando todo o setor e hoje foi um movimento de realização. Então essa é a principal contribuição nessa queda de hoje. Quando a gente olha para o Bovespa, ele descolou das Bolsas Americanas, tivemos aí uma alta lá fora, principalmente depois dos resultados de grandes empresas do setor de tecnologia, então Facebook, Google aí reportando fortes resultados, mas a gente ficou um pouco descorrelacionado no dia de realização. Do lado positivo, B2W subiu forte com o anúncio em deal com as lojas americanas. Na contraparte, as lojas americanas tiveram uma forte queda. Do lado da alta ainda, tivemos as ações da Sabesp e da Eco Rodovias com notícias aí falando sobre possíveis leilões, então isso ajudou a impulsionar. E a nossa ação escolhida no Telegram para a gente comentar aqui hoje foi as ações da CSN que soltaram, divulgaram resultados ontem depois do fechamento, uma leve queda, 2.2, uma ação que tem um beta alto, é leve e vamos lá, o que aconteceu com a CSN? Bom, acho que o mais importante de tudo é olhar para os resultados das duas, maravilhosos, consolidado, mas o que a gente viu? Um forte crescimento, acima das expectativas, inclusive, e quando a gente olha, trazendo aqui algumas métricas, o EBITDA ajustado, que é uma métrica de geração de caixa, a gente viu um resultado de 5,8 bilhões de reais, quando comparado, mesmo período do ano passado, o primeiro TRI de 2020, que foi 1,3 bilhões, a gente viu um crescimento de 336%. A empresa conseguiu crescer muito, entregou resultados recordes, tanto na produção, quanto na geração de caixa, no EBITDA, geração de caixa livre, pouco mais de 3,5 bilhões, então o resultado foi muito bom, só que, quando a gente pega nos últimos 12 meses, as ações da CSN subiram 457%, contra o índice Bovespa subindo 44%. Então, movimento natural de realização hoje, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o setor, sobre tudo que está acontecendo na mineração, na siderurgia, essas ações que estão chamando a atenção, tem um relatório aqui embaixo, tem um link, é só baixar, ele é gratuito, tá certo, pessoal? Bom, é isso, muito obrigado e até mais. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL